Homem se desviaram, profeta se vendeu Mas existem aqueles que não se dobraram Diante de outros deuses Mas existem aqueles que não se dobraram Diante de outros deuses Deus tá levantando um novo povo Deus tá sacudindo toda a terra Deus tá separando seus profetas Um novo dia amanhecer Uma nova história se cumprir O choro já durou a noite Uai, seu app de vídeos curtos